boa tarde meus amores tudo bem com vocês sejam todos bem vindos e bem vindas a mais um vídeo aqui peço que se você ainda não foi inscrito se inscreva aqui no canal venha fazer parte aqui né desse meu cantinho muito simples tudo caseiro sem frescura sem nada gente vocês vão encontrar muito carinho muita dedicação aqui com as minhas orquídeas né então hoje o vídeo gente vai ser para uma escrita Luzia Mendes né ontem ela deixou uma mensagem lá no vídeo que eu fiz no último vídeo né perguntando que eu mostrei o meu o meu bubo filo e eu que ela falou assim que o bubo filo dela não não floresce não dá flor e ela gostaria de saber como que é o meu cultivo né então eu vou falar para ela como que é o meu cultivo e para vocês também tá ó aqui gente ó aqui eu coloquei no fundo brita tá vendo ó aí eu misturei casca de pinos aquela fina não é aquela fina aquela média né que a gente está acostumado a comprar e misturei com esfagno para ficar úmido porque os bubo filo só eles gostam de ficar bem um caiu aqui o vídeo apagou então assim e você coloca esfagno aí o adubo que eu coloco aqui é o bocache misturado um pouco com casca de ovo tem um videozinho aí eu falando da casca do ovo tá se vocês ainda não viram é podem ir lá ver que é super importante né porque o ovo a casca do ovo tem cálcio né que você pode usar também não que você não vá usar o forte equilíbrio no lugar se você não tiver como triturar ou tiver não tinha paciência de triturar a casca do ovo você pode usar o forte equilíbrio tá mas voltando ao assunto olha só tá vendo aqui é tudo esfagno para ficar úmido ele gosta de claridade gente olha só que coisa linda ó de claridade não gosta de sol ele gosta de claridade aqui ele fica de baixo do sombrito 70 por cento olha só e tá com um duas três aches florais ó tá vendo tá bem bonito então é desse bubo filo ai gente desculpa meu braço tá tá coçando por causa de pernilongo eu tenho alergia pernilongo e olha só aí eu tenho esse vaso tá eu já sortei até uma muda duas muda desse bubo filo coisa mais linda para um inscrito aqui do canal e tenho também esse aqui ó esse aqui também ó tá com duas hastes florais e tá saindo mais uma aqui ó tá vendo ó então o cultivo dele a mesma do outro ó pra vocês ver ó casca de pinos esfagno e brita no fundo coloquei nesse vaso de barro aqui ó bem pequenininho ó tá aqueles de plantar valqueriana e umidade tá na raiz porque ele é de raiz fina tá você pode plantar ele também num tronquinho mas você pode acoplar ele num vaso tá coloca esfagno e acoplar ele num vaso deixa ele num lugar que pede claridade tá certo e ele vai florir eu uso o bocache aqui já foi as últimas florações deles né e aqui também ó vou mostrar aqui pra vocês ó aqui também ele já floriu e aqui também ele já floriu tá certo olha só que coisa linda então luzinha não tem segredo tá você vai plantar no vaso aqueles vasos de valqueriana ó tá vendo aqui de barro você coloca no fundo brita para dar a drenagem mistura a casca de pinos com esfagno tá e planta eles ó aí você coloca o adubo aqui deixa ele debaixo do sombrite de setenta por cento um pouco mais baixo tá como as a cristata que gosta de claridade mas não muita pela flor e como toda orquídea precisa de claridade e você vai ter um sucesso assim ó tá olha só gente ó seis dedinhos ó quando flor e vai ficar coisa mais linda tá certo olha só então esse é o meu cultivo luzinha não sei se 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 você vai assistir esse vídeo mas é pra você tá minha amiga espero que você tenha gostado é muito simples ó bubo filho ele precisa de umidade como como as a celulogine cristata ó os bubo fica bem gordinho tá vendo e aí ele vai ficar na claridade tá na claridade e você vai ter floração como eu tenho aqui nos meus ó tá uso uso o seu adubo que você tem na sua casa você tá acostumado a usar tá cada três meses se for orgânico tá bom eu uso os mocote também então olha só ele já se desenvolveu bastante gente olha a saúde desse bubo filo ó tá vendo ó ele tá com essas hastes assim você vai ver aqui bonita e tá com as outras ali né com outro vaso também com arte floral olha só tá vendo então não tem segredo minha amiga plante coloque coloque pedra brita no vaso mistura sua casca de pinos com esfague no peito picado tá plante ele coloque o seu adubo tá deixe ele baixo do sombrite é como fosse falhanopsis tá não toma sol direto mas toma claridade e você vai ter floração tá bom espero que você tenha gostado do vídeo foi melhor eu fazer do que escrever pra você tá bom espero que você tenha gostado do vídeo tá esse vídeo foi pra você tá bom minha gata e espero ter ajudado você um super beijo um ótimo domingo ótimo final de semana para todos vocês até segunda-feira tá beijo fique com deus e tchau tchau gente não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito tá bom beijo fique com deus e até o próximo vídeo beijo